E olha, um homem também foi flagrado com drogas lá na cidade de Trindade do Sul. Policiais da Brigada Militar foram chamados na tarde desta quarta-feira até a rua Canafistola, no bairro São José, em Trindade do Sul, após populares terem ouvido vários disparos de arma de fogo. No local, um homem, ao ver os policiais, acabou pulando a janela e se desfez de uma sacola transparente. Ele foi abordado e, no interior da sacola, os policiais encontraram 13,70 gramas de cocaína. O homem, de 32 anos de idade, foi preso e encaminhado à delegacia de polícia de Nonoay, onde foi ouvido e, logo após, liberado.